Fala aí galera do Youtube, beleza? Júnior na área e desta vez galera eu vou fazer um vídeo aqui É... não é exatamente uma gameplay, tá bom galera? É... vou fazer um vídeo mais aí pra... Dar uma explicação a vocês aí da demora de vídeos aí no canal, beleza? Tô até usando aqui o... o Bandicam, por isso vai dar um pouquinho de lag aí E a gravação de áudio não é muito boa Então... Vamos começar aqui Tá deixando o link da... Dessa Scania aí na descrição do vídeo, beleza galera? Agora vai... Agora vai... A Scania é muito bacana mesmo, ela foi feita pra 1.17, mas eu tô usando aqui na 1.20 Assim ó... Também tá deixando o link das rodas Então galera, é... Meu pedido... É... pra vocês... É que... É... 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 Eu tô... Tô tentando... Esses dias aí eu vou pegar um editor novo Sem ajudar... É... 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 Música 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 Música